Olá Paulo, muito boa tarde para você, estamos de volta agora diretamente aqui do 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra para a gente falar a respeito das ocorrências do final de semana. Primeiro final de semana, pós-feriadão de final de ano, né? Você sabe, final de ano foi tranquilo, não teve muitas ocorrências, mas a gente vai saber como é que foi esse primeiro feriado, né? Vamos saber se o ano de 2020 começou bem, começou mal. E para falar a respeito do assunto, estou aqui com o Capitão Cid, que vai traçar um resumo do que foi esse final de semana na região de Presidente Dutra. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Esse primeiro final de semana, iniciamos relativamente tranquilo, na sexta ou no sábado, mas infelizmente no domingo aqui na nossa região a gente teve algumas situações atípicas. Tivemos lá na cidade de Governador Luiz Rocha um acidente automobilístico com vítima fatal, no qual a vítima, conhecida por Wesley Veras Rocha, colidia o seu veículo com o animal, que encontrava-se solto na pista, vindo a óbito. Também tivemos na cidade de São Domingos, no domingo, um roubo de uma motocicleta, no qual teve como vítima um militar reformado de aeronáutica. E também no domingo, por volta das 15h30, tivemos uma situação que chocou um pouco a população de Tumtum, que foi um homicídio que vitimou Rodrigo Costa Silva. Esse homicídio ocorreu por volta das 15h30, em uma residência lá no bairro Pissarra. A viatura da Polícia Militar fez diligências, mas infelizmente, até o momento, não conseguimos prender os acusados desse crime bárbaro. As informações a gente tem a respeito desse crime, motivações, o que tem até agora? Porque até o momento, para nós da imprensa, está algo meio vago. Na verdade, esse homicídio encontra-se sobre tutela, sobre investigação da Polícia Civil, da cidade de Presidente Dutra. E, como tem algumas informações que são compartimentadas, a gente está limitando-se a falar, até mesmo para não prejudicar o decorrer das investigações. Até porque a Polícia Militar é de interesse da Polícia Militar, como também da Polícia Civil, elucidar esse crime, esse assassinato, de uma maneira mais breve possível. O ano de 2020 começa com um relato de assassinato, não é, capitão? Algo que não vinha acontecendo na Regional de Presidente Dutra. A gente teve um número muito baixo em 2019, comparado aos outros anos, nesse número de crimes. E a gente já começa 2020 com esse assassinato. Tem algo para se preocupar ou não? É um fato, digamos que, dentro da normalidade. Na verdade, a gente nunca pode dizer, aqui na parte da Polícia Militar, que a gente pode aceitar qualquer tipo de assassinato, de homicídio. A população pode ficar tranquila, que a Polícia Militar está diuturnamente aí pela rua, estamos fazendo operações, estamos abordando, e o reflexo foi esse. Tivemos um 2019 relativamente tranquilo, com uma redução dos nossos índices de criminalidade, tanto de homicídio, quanto de roubo de motocicletas. Tivemos um aumento na quantidade de recuperação de motocicletas, tivemos também um aumento da quantidade de apreensão de armas de fogo, de drogas. E logo, logo, a Polícia Militar vai estar repassando esses dados oficiais aí para a imprensa, para poder disseminar aí para a população. Aí, Paulo André, ou você que acompanha o programa Balanço Geral, estamos aqui com o Capitão Cid, que traçou esse panorama do primeiro final de semana, pós-feriadão de final de ano. Com você, direto dos estúdios do Balanço Geral.